Fala galera, Evan de Ho com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam vendo, esse que é o vídeo mais canônico da sua semana É daqui que sai coisas como o chapéu de palha, mãe de Luffy, sim, esse é o SBS O vídeo mais canônico, o vídeo que nem o aranha-verso consegue entrar e mudar nada Não, tudo que acontece aqui realmente é canônico, acontece Quer mandar sua perguntinha pra ser tocada por São Canelas, o santo canonizador das palavras insanas da pior geração? O link tá aqui na descrição, é só clicar e deixar sua perguntinha e vamos lá tirar essas dúvidas Duvidosas Vamos lá, começar a pergunta aqui do Alessandro Sliffe Depois de ler os últimos capítulos de One Piece, ele foi lá no arco de Arabasta E no fim ficou se perguntando como o Crocodile sabia de Pluton Será que ele fazia parte de uma das CPs ou dos Cavaleiros Sagrados pra ter esse conhecimento da arma antiga? A resposta pra isso, meu amigo, está em barba branca Eles tiveram um confronto onde foi quando o Crocodile perdeu a sua mão Colocou aquele ganchigão e aquela cicatriz característica no seu rosto Que lá foi feito por Edward Newgate em um passado remoto antes dele rumar para Arabasta Pra vocês terem ideia que o barba branca é tão forte Ele cortou o Crocodile, fez a cicatriz e o serafim dele Nasceu com a cicatriz também Ou seja, o homem é tão bruto que ele corta até o seu DNA Mas certamente está envolvido com alguma coisa dos Rocks e o que saiu lá de God Valley Ao qual o Crocodile pode ter algum tipo de conexão Eu gosto bastante de Stampede, que apesar de não ter todos os eventos canônicos Ali o Aranha Verso conseguiu intervir, né? Mas pensem que o filme em si não é canônico Mas ele traz trechos de coisas que realmente acabam acontecendo no mangá Mas a história do Douglas Bullitt, que é o vilão desse filme É muito legal, muito boa E ele tem um passado com o Crocodile, onde os dois lutaram também Então você vê que o Oda vai colocando algumas coisas de aproximação do Crocodile Com essas lendas do passado Com os piratas Roger, com Barba Branca E sabemos que os Rocks são um prato cheio com esse tipo de informação De repente o Crocodile conheceu algum outro membro dos Rocks Como o Roshoku, que ainda não foi nem mostrado Mas sabemos que estava bem ativo O Silver Axe O próprio Douglas Bullitt, que de repente acaba sendo canonizado mais à frente Beleza? Mas eu acho que ele pode ter esse conhecimento Ou ter essa coisa de ele ser chamado de Sir Crocodile De talvez ele ser um ex-nobre, renegado Que tem esse conhecimento, podia fazer parte dos Cavaleiros Sagrados Eu gosto bastante disso, afinal Cavaleiros e Sir é um título de um cavaleiro E aí ele tem essa formação privilegiada Vindo diretamente dos nobres mundiais E até casa muito bem com o segredo do Ivankov Para o Crocodile Porque eu não acho que tenha a ver com qualquer coisa de alteração no seu sexo De ele ser homem, dele ser mulher E sim com algum outro tipo de segredo que realmente incomoda ele De repente ele sendo um nobre Ivankov ajudando ele a se tornar um Shichibukai Porque ele tinha uma recompensa muito baixa Só 80 milhões E o Ivankov precisava ir para a Impeldau Foi tudo planejado Se entregou para o Crocodile O Crocodile entregou o Ivankov E ganhou o cargo de Shichibukai E esse seria o grande segredo Que o Crocodile não prendeu ninguém E na verdade Eva se entregou para ele em um acordo em comum Só que ele sabe esse segredo Que poderia dar uma abalada na infâmia de Crocodile Eu acho que é mais ou menos assim Está ligado ao Barba Branca Esse confronto que eles tiveram Que eu espero voltar em um breve flashback Para ver como foi esse duelo E o Crocodile sendo massacrado por Edward Newgate Vamos lá, o Wellington Mamorim 740 Ele gostou bastante da teoria que eu trouxe sobre God Valley e Mother Flame Mas pelo que ele se lembra Vegapunk pesquisou a tecnologia antiga em segredo York poderia ter dado ao governo mundial Essa descoberta considerada falha por Stella Para quem não viu esse vídeo Dá uma olhada Ou no vídeo Ou até eu gosto do vídeo Eu recomendo para vocês Nesse vídeo eu trouxe que O desaparecimento de God Valley Não é porque a ilha fundou nem nada Porque talvez ela esteja flutuando Com essas invenções do Dr. Vegapunk A Mother Flame está energizando a ilha E o que aconteceu ali em Luluzia? Você vê que é uma sombra que cobre toda a ilha Uma ilha cobrindo uma ilha Então pode acabar sendo God Valley flutuando ali Seria algo bem interessante Talvez somente suas ruínas Mas continuando aqui Será que poderia ser York passando essas pesquisas? Eu creio que como foi dito ali Realmente uma pesquisa do Dr. Vegapunk Eles pegaram algumas outras coisas Como essa fonte de energia Nem tudo que o Vegapunk conseguiu fazer ali Ficou escondido do governo mundial Convenhamos Eles sabiam da fruta falha Lembra que a CP Até fui falar lá do Momonosuke Ainda bem que essa fruta aqui do Momonosuke é falha Então a CP Zero já tinha conhecimento daquele fruto Que é um conhecimento do reino antigo Ele tentou replicar os dragões também Então nem tudo que o Vegapunk fez É um segredo para o governo mundial Não sabemos até onde isso vai Até que ponto Mas a Mother Flame certamente Eu acho que é algo que eles estavam bem interessados A tempos para energizar essa grande arma Caio Queiroz Ele tem uma dúvida Se o Vegapunk Deu o poder de Akuma no Mi Para cada Seraphim Mas ele mesmo disse Que não conseguiu replicar De nenhuma maneira as Loguias Qual deve ser Akuma no Mi De S-Crocodile Já que Crocoboy Tinha uma Loguia E não uma Paramécia Para replicar É muito legal esse mistério aí Aquele negócio do sangue verde Ele conseguiu replicar Paramécias Já vimos O Vegapunk Fazer experimentos de Zoans Com objetos Tem DNA Perfeito Como ele replicou aqui As Paramécias Você vê que realmente Foi para essa coisa do sangue verde Bom, são objetos Ele consegue ali fazer uma pesquisa E saber qual a composição De cada uma dessas coisas Não me pergunte Como diabos A fruta do nado funciona A fruta do nado é muito louca Se as frutas nascem do desejo Imagina o cara que desejou Tanto nadar Mas ele não podia ir para o mar Falou Quero nadar no concreto Nadou no concretinho ali Fruta do Cenor Pink Muito legal Talvez seja alguma coisa É muito louco Paramécias Não tem explicação Porque tem Paramécias Que não necessariamente Cria um objeto Elemento Transforma em brinquedo Jaqueta É muito louco Quero ver como ele vai explicar Essa coisa aí Do sangue verde Mas agora a Logia Ele falou que realmente Tem uma dificuldade a mais Das Logias Será que é por conta Dos elementos em si Eu achei até que seria Um pouco mais fácil Fazer Logia Em tese Olhando assim Por cima Do que as Paramécias Porque você tem os elementos Presentes na natureza Pega o elemento Combina com o que quer Que seja a fórmula secreta Da Akuma no Mi Mas pelo jeito não Parece que é uma coisa Realmente única Agora qual a fruta Do S-Crocoboy Agora qual a fruta Do Crocodile O Serafim Essa é facílima Fruta do Ivankov Imagina que legal Que seria Eu adoraria Esse fanservice Porque se o Oda Ele tá por dentro Das teorias Dos fãs Por mais gag Por mais engraçada Que ela seja Ele colocar a fruta Do Ivankov Transformando tudo Com sua alteração De hormônios E ele próprio Se tornando também Uma mulher De repente vai enfrentar O Sanja Imagina Vai enfrentar o Sanja E o Sanja não consegue lutar Porque se transformou Numa menininha Então seria algo Muito interessante Se o Oda Colocasse essa fruta É minha aposta Favorita Fora isso Qualquer outra fruta Pode ser colocada Para Crocodile Desde que não seja A fruta da Ariel Que parece Vegapunk Que não conseguiu Replicar as Loguias Richard Souza Você acredita Que o Roger E sua tripulação Ao chegar em Leftail Descobriram tudo Sobre o século perdido O reino antigo E também tiveram Ciência de Imusama E a influência do mesmo Em todo o mundo Essa pergunta Eu acho interessante Eu creio que não tem Informação De Imusama Estar viva Ao que parece A informação O nome Imunerona Não é segredo Para ninguém Afinal eles criaram Um livro chamado Gênesis Que possivelmente Foi espalhado O mundo afora Para criar esse novo Evangelho Dessas divindades Dos criadores Do mundo Como são chamados Nobres mundiais Então o nome Imunerona Ele não é segredo Muito legal isso Agora Imusama Estar vivo A 800 anos Aí sim E isso Eu acho que não tem como Estar escrito Talvez ali No poleglif De repente eles coloquem Alguma informação Sobre alguém Sofrer no cirurgia O que eu não acho Tão pertinente Para a história Os poleglif E deveriam contar A história Do reino antigo Por que ele foi destruído Qual as motivações E também o que eles Devem fazer E não De personagens Mas certamente A origem do governo mundial O miolo De por que isso aconteceu Está contido nas pedras E não a toa Eles caçam Quem descobre Como ler As rochas Tá bom Então Imusama Certamente está presente Nas pedras Mas não sei se a informação De ele estar agora Atuando Consta lá Fon J Marlon Ele quer saber Minha opinião Sobre a força Do Ace Vendo que seu pico De força Foi ter equiparado Sua fruta Com a do Okji E Marineford Ainda que tenha sido Apenas uma vantagem Elemental No caso do fogo Superando o frio Já contra o Barba Negra O Ace parecia Mais confiante E descontraído E subestimou Tanto o Tite Que acabou tendo Seus poderes absorvidos Ace parecia Indefesa Incapaz de lutar Contra eles Mesmo tendo treinado Com armas brancas Desde criança Teve uma luta difícil Contra a Jim B Morreu por Impulsividade E nem sabemos Se ele despertou Sua fruta Além dos três tipos De AK que ele mal usou O que você acha Sobre o Ace? Ace deve ter Mais feitos Ocultos em seu passado Ou ele já mostrou Tudo que sabia E só serviu de peso Para a evolução do Luffy Pô O Ace mostrou A luta dele Contra Yamato Yamato forte pra caramba Não dá Yamato é absurdo Yamato treina Porque treinou O Kaido dando cacetada Porretada na cabeça Yamato por 20 Não tem como Não virar uma pedra Total E o Ace lutou Ali de igual Tiveram um duelo Interessante Nenhum pra nenhum lado Mas pensa assim galera O Ace Ele é um prodígio Muito Muito acima do Luffy Muito acima do Luffy Ele seria aquele cara Inalcançável Para o protagonista Caso o Ace Continuasse vivo E não a toa Eu adoro Essa parte teórica De que o Shanks Estava na Vila Fuxa Ficou lá por um ano Com a fruta de Nika Procurando o filho De Roger Até que a fruta Acabou escolhendo o Luffy Ou seja Ele estava procurando O filho de Gold Roger Portugas de Ace Para lhe dar o chapéu De palha E também o fruto E com isso Ace seria o novo Joy Boy dessa era O Ace ele tem tudo Todas as capacidades Para estar acima do Luffy Nas comparações Até atuais Só que o que acontece O Ace Ele teve que morrer Num ponto da trama Que é um divisor de águas Foi quando começou A surgir o Haki Você assiste Marineford E tem algumas coisas Que fala Pô será que foi o Haki Será que não foi Como é que isso Entendeu O Haki ele ainda Era muito embrionário Ali O Oda estava começando A apresentar Não é que não existisse Os Haki Desde o começo do capítulo 1 Shanks Depois você tem na luta ali Contra o Kuro Você vê coisa de Haki De observação Aparecendo Zoro Haki de armamento Só que era embrionário Marineford Então as lutas do Ace Acabaram sendo Aquelas frutas Somente de duelos Frutas De Akuma no Mi Explodindo De um elemento Com outro Eu recomendo Para vocês a leitura Ou se vocês quiserem Está saindo em mangá Agora também Os capítulos Mas a novel do Ace Lá dá para você ver Um pouquinho mais Do quão poderoso Do quão prodigioso Ele é no uso De Haki Ele despertou Haki do Rei Muito cedo Lembra? Igual o do Flamingo Ele conseguiu Mesclar sua fruta Com o Haki do Rei Isso é insano Ele fez uma Ira inteira Parar de nevar Então o Ace Tinha tudo para ser Um dos piratas Mais poderosos Replicar realmente Os feitos do seu pai Ele poderia ser O nível The Gold Roger Com toda certeza Seria um páreo duro Para o Luffy Estar superando Sem dúvida Consoles Acredita que o Enel Pode ser usado Com uma bateria Para Mother Flame? Gosto de pensar Que ele está ligado A Uranus De alguma forma Eu acho que É um microcosmos Que temos ali Em Skypiea De toda a série De One Piece Isso é muito legal Você tem um deus Você tem essas armas Estranhas Dessa nave Voadora É realmente Ali em Skypiea Ele tem um spoiler Sabe Para cada ponto Da trama Até o presente momento E a coisa do Enel Em si Também vai ser Algo muito Parecido Com o funcionamento Da Mother Flame Mas eu não acho Que é o Enel Que está ali O Enel Que continua na Lua E ele vai voltar Ele tem que voltar Porque o Luffy Despertou interesse Nele sobre o Mar Azul Sobre o Rei do Mar Azul E ele chegou na Lua Não tem nada Tem um exército Agora Já virou o Rei da Lua Seria muito interessante Ele retornar Para a Terra Em algum momento Derradeiro E se juntar A batalha Eu gostaria de ver O Enel Voltando E agora Acaba tendo espaço Com tudo Que está acontecendo Com diversos Novos inimigos Surgindo Porque antigamente Eu tinha aquele pensamento De Bom Tá bom Vai voltar Vai voltar Agora tem espaço Para ele na trama Não precisa ser Um vilão Contra o Luffy Necessariamente Pode ser um antagonista Mas que outra pessoa Acaba enfrentando ele E ele acaba Tocando caos Ali no governo mundial Com seus novos Autômatos E a sua nave voadora Curirim dos Games Eu tenho uma teoria De que existe Um exército Daqueles robôs Do século perdido Enterrados Sob as areias De Arabasta Porque o Crocodile Recebeu a informação De que Pluton Estava sob as areias De Arabasta Mas em um ano Descobrimos Que estava o navio A arma ancestral Então o que está Enterrado em Arabasta Gostei dessa teoria De ter diversos Daqueles robôs Enterrados Que eles vão despertar Em algum momento Explicaria talvez O interesse De Insamar em Vivi Ela pode Controlar a energia Em espiral Presente em todos os lugares Para fazer acionar Esses robôs antigos Gostei disso E vocês se disseram Que é meu headcanon Favorito agora Porque tem que ter Alguma coisa ali Em Arabasta Como é que o Crocodile Ele teve informações Privilegiadas Como eu já falei Para vocês Que pode estar relacionado Talvez Sei lá Aos rocks Ao passado dele Mas Era para ter algo Escondido ali Em Arabasta Somente um Poneglyph Sabemos da grande Importância atualmente Com Lilian Nefertari Uma das coisas Que eu acho Muito interessante Pega a cena da Vivi Quando cai o pó da chuva Ela grita Começa a chover Já falei para vocês Disso aqui Que é uma cena Que ela é muito certeira O momento A Vivi grita Começa a chover Mesmo tendo esse pó De chuva por trás Ligando ao Deus da chuva Só que você tem também A Lilian Nefertari O nome deles Nefertari Que vem de Nefertem Que é uma divindade egípcia Que eu estava lendo Essa semana E fala que Está ligado diretamente Ao nascimento Das águas primordiais O água O deserto Como é que fica isso daí? Viu? Mas uma conexão interessante Talvez o deserto Seja o próprio mar Onde eles escondem Todas essas armas E essa coisa De ter um pedaço Do One Piece Perdido em One Por que não ter um pedaço Também em Arabasta Um dos reinos Que acabou não se aliando E já sabemos Que faz parte Do clã D Então isso aqui Que você colocou Apesar de não ter Sei lá Dica nenhuma no mangá Pode ser aquele chute Certeiro Bem no ângulo Sabe? E eu gostei bastante De ter mais desses robôs Perdidos Certamente Enterrados Nas areias de Arabasta Seria o melhor lugar possível Para esconder Essas antigas armas Gustavo Gado Você acha que os Gorossi São mais fortes Que os Albirantes? Ora, ora Temos aqui Um novo Cânon Surgindo São Canelas Vem tocando Agora fortemente Um novo nível Um nível de poder Gorossi Não é mais nível Yonko Esquece Que Yonko? Agora é um nível De poder Gorossi Antes era nível Almirante Será que o Luffy Está no nível Almirante? Será que o Luffy Agora está no nível Comandante Yonko? Será que o Luffy Está no nível Yonko? Será que o Luffy Está no nível Gorossi Agora? Pronto Está canonizado Galera Não tem mais como Esperem Vídeos Revelado O novo poder Nível Gorossi Falando sério Os vovôs Sangue Ou seja Conhecem Haki Para ferir um Logia Tem que ser no Haki A não ser que seja Um outro poder Oculto Mas está naquela dúvida O poder É os Gorossi Ou é o poder total De Insama Controlando os Gorossi Entendeu? Mas na minha humilde opinião Para esses caras Estarem ali E não serem fracos E tendo todas Essas cicatrizes Eles vão ser Pário duro Vão ser realmente Esses finalistas De poder Do mundo De One Piece E podem lutar De igual Vou colocar de igual Eu gosto de colocar de igual Porque nessas lutas Depende Pode ir para qualquer um Mas podem lutar de igual Contra Almirante Contra Yonko Contra qualquer ameaça Que apareça na frente deles Menos que isso Eu duvido muito Mas está oficializado Agora o nível Gorossi de poder Bastante pergunta Canonizada Eu espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui Um salve mais que especial E não esquece De deixar sua pergunta É só clicar nos links aqui E aproveita e me segue Lá no Instagram Tá bom? Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau